Kaique pesadão, eu vou ter que dizer É um monstro somando salve com MC2E Ela nos viu passando com minha x1 Bandida experiente, balançando bumbum bumbum Ai ai que calor, bem vindo, olha esse sol As melhores praias, as melhores minas e futebol Whisky, água de coco e uma gelada Aquela morena lá na praia, sensual e atraente Ela sabe que ela tá roubando a cena Só frequenta as melhores baladas e dinheiro pra ela não é problema É, pois é, eu vou na contramão A duzentos de santa fé Festinha no AP, reservada só pra mulher Um sonho de menino, taxado como loucura Minha fé me deu minha nave, meu AP na cobertura Sabe como é Pois é, guinão e acenado, janga só de lançamento Cofre com barra de ouro, são vários investimentos Pode até ser loucura, acreditei no refrão Quem tira o extrato do banco Que um dia passa de um milhão Ela me viu passando com minha x1 Bandida experiente Balançando o bumbum do lu, ai é que calor Bem vindo, olha esse sol As melhores praias, as melhores minas e futebol Whisky, água de coco e uma gelada Aquela morena lá na praia, sensual e atraente Ela sabe que tá roubando a cena Só frequenta as melhores baladas e dinheiro pra ela não é problema É, pois é, eu vou na contramão A duzentos de santa fé Festinha no AP, reservada só pra mulher Um sonho de menino, taxado como loucura Minha fé me deu minha nave, meu AP na cobertura É, pois é, quem não ia ser nada Hoje é só de lançamento Cofre com barra de ouro, são vários investimentos Pode parecer loucura, acreditei no refrão Quem tira o extrato do banco, que um dia passa de milhão Sabi com me